Nesse momento foi acionado o motosocorro da SAMU, onde está chegando, onde chega o local, chega a Sena, vai fazer a avaliação da Sena para entrar em contato. Esta unidade, ela já faz o atendimento, o primeiro atendimento, as vítimas que estão nesse acidente ou até mesmo no caso clínico. Nesse caso aqui no acidente, o condutor técnico de enfermagem, socorrista da motolância, capacitado e devidamente treinado, vai primeiramente fazer uma avaliação da Sena. Veja que ele está com EPI completo, ele está protegido. Então, ao invés de fazer como geralmente a gente age, a avaliação do local do acidente, onde existem quatro veículos envolvidos no acidente, uma vítima grave, para prestar o socorro, faz a comunicação, dando o aviso para ser acionado os outros socorros.